O Bispo de Ocesano de Campos, Dom Roberto Ferreria, aceitou o convite da Loja Maçônica Atalaia do Sul, em Campos dos Goitacazes, para falar sobre fé e cidadania. Dom Roberto desenvolve um trabalho importante em ação pastoral em reuniões sobre temas voltados à doutrina social e as orientações da Igreja no Brasil sobre política. A palestra será na sessão magda de aniversário da Loja Maçônica Atalaia do Sul. O tempo está localizado na Avenida Rui Barbosa, no centro de Campos dos Goitacazes. O convite foi feito pelo venerável mestre da Loja Maçônica Atalaia do Sul, Otacírio de Souza Júnior. A sessão começa às 20h de segunda-feira, dia 14. Alguns católicos, no entanto, receberam a notícia com surpresa. Dom Roberto esteve em São Francisco de Itabapuana, participando da reunião da Pastoral dos Políticos Católicos. Oportunidade em que falou com exclusividade ao Vê Notícia. Eu quero esclarecer à comunidade católica que ficou um pouco surpresa de um convite que me fez a Loja Maçônica Atalaia para o 14 de agosto, uma sessão magna que comemora o aniversário. E vou refletir sobre fé e política. Aqui está acontecendo a reunião dos católicos na política. E, além disso, eu sou integrante da Comissão Episcopal da CNBB, da cultura, das universidades, do ensino religioso. Nós vamos falar, estritamente, sobre a necessidade, tanto católicos como maçons, de nos empenharmos no combate à corrupção, na reforma política e lutar pelo bem comum. Isso é para todos os cidadãos. E quero acreditar que na maçonaria há homens de bem, homens preocupados, como na Lava Jato, de colocar as coisas a descoberto, mudarmos o país. Há algo de mal em isso? Gostaria que me dissessem. As informações do Grande Oriente do Brasil destacam que a maçonaria é uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista. No entanto, desperta muita curiosidade, porque as sessões acontecem de forma secreta. Eu me fundamento nos documentos do Conselho Vaticano II, Nostra Etate, Dictividades Humane, a encíclica Ecclesion Suam, do Papa Paulo VI, que diz que devemos dialogar com todos, com todas as culturas, com todas as religiões. E isto faz parte do diálogo intercultural, porque a maçonaria é uma entidade filosófico-cultural, que tem, não só católicos, tem membros de todas as religiões. Então, minha presença, como fala o Papa Francisco, é só ser um testemunho de busca de paz, de busca de diálogo e de busca de compreensão. Qual será o tema da palestra proferida aos mações? Sobre fé e política, à luz do contexto atual do Brasil, da necessidade de reforma política, da necessidade de ter um voto muito consciente para as próximas eleições, e da necessidade de continuar com esta operação Lava Jato, com as 10 medidas contra a corrupção. Então, esse convite o senhor já aceitou e confirma a presença? Confirma a presença, sim, porque é para o bem comum do país, para o bem comum da nossa cidade de Campos, e para trabalharmos, fazer um grande mutirão de consenso para tirar justamente a picaretagem na política e resgatar a ética e o bem comum.